Música O mapa das comarcas nos leva para mais uma viagem pelo interior de Minas. O destino de hoje é Conselheiro Lafayette. A comarca é composta pelas cidades de Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cristiano Ottoni, Itaverava, Lamim, Queluzito, Rio Espera e Santana dos Montes. Com mais de 226 anos de história, Conselheiro Lafayette, localizada na região central de Minas Gerais, é uma das cidades mais antigas do Estado. O município teve forte participação no movimento da Inconfidência Mineira e ainda guarda a arquitetura barroca da época colonial. Hoje, a cidade conta com mais de 120 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, e tem como principais atividades econômicas a mineração e a siderurgia. O trabalho da Justiça Mineira também é importante para a comarca. Em 2016, foram julgados mais de 5 mil processos e o Judiciário ainda executa no local projetos relevantes, como a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Por meio da leitura e da educação, os 189 recuperandos que cumprem pena na APAC de Lafayette podem reduzir o tempo de condenação e ampliar o conhecimento, abrindo caminhos para novas oportunidades. Na APAC, os detentos são os responsáveis pela segurança e pela manutenção dos presídios e participam de cursos profissionalizantes. As estatísticas mostram que esse modelo alternativo para o cumprimento de pena beneficia toda a sociedade, já que o custo com o recuperando e o índice de reincidência são menores quando comparados aos do sistema convencional. Legenda Adriana Zanotto